A entrega à natureza, o viver segundo a natureza dos estoicos e de Rousseau, o mente-sã no corpo-são, etc. Primeiro, quem conhece os objetivos da natureza e quem seria capaz de ir contra o natural? Segundo, a natureza não é algo tão inofensivo ao qual poderíamos nos entregar sem arrepios. Terceiro, a questão é se podemos algo contra a natureza e se podemos nos entregar totalmente a ela. Essa é uma citação do livro Sabedoria para Depois de Amanhã, que é uma coletânea de aforismos póstumos, de fragmentos póstumos, que foram publicados depois da morte de Nietzsche. A gente não pode cair nessa ideia de que a gente deve se alinhar com a natureza. Apenas se alinhar com a natureza. Se fosse fácil assim, a gente resolveria, por exemplo, todos os nossos problemas dessa forma. É algo que vários pensadores na história da humanidade colocaram. Basta você entender a natureza, se alinhar com ela e, magicamente, seus problemas todos estão resolvidos. Mas se fosse tão fácil assim, por que não fizemos? Por que não conseguimos? Por que não conseguimos estabelecer, de uma vez por todas, um alinhamento com a natureza? Nietzsche vai ser muito crítico dessa noção porque ele vê como é que muitas vezes essa proposição de alinhamento à natureza como se ela fosse algo pronto e dado é um modo de rebaixamento, é um modo de ter uma vida rebaixada ou é um modo de rebaixar a vida de outros, dizendo olha, você precisa se alinhar aqui, se alinhar com a natureza dessa forma. É um modo pelo qual pastores, padres, gurus de torno da ordem fazem as pessoas obedecerem a eles, ao que eles querem que elas façam. Então a gente não pode cair nessa ideia de que é fácil se alinhar com algo chamado a natureza. Isso também está muito alinhado com a ideia de Deus como razão do mundo a natureza como algo pronto e dado e isso por muitos séculos e séculos isso foi colocado dentro da moral cristã, por exemplo onde se acreditava que há uma ideia de natureza má e uma ideia de natureza boa e a natureza boa é o que a gente precisa fazer a natureza má é aquilo contra o qual a gente deve lutar e isso para Nietzsche é uma ideia anti-natureza porque não reconhecer como a natureza em si é múltipla é multiplicidade, é múltipla e contraditória somos sempre parte da natureza e de suas criações somos co-criadores daquilo que chamamos de natureza inclusive no seu bem e no seu mal Nietzsche dizia que a natureza não tem opinião alguma sobre nós a natureza não é moral as diferenças que a natureza apresenta não são essências no sentido de essências morais verdadeiras ou falsas em si boas ou más em si há uma multiplicidade de relações sempre nos atravessando e então talvez deveríamos falar em natureza no plural as nossas naturezas, nossas forças que nos atravessam e não numa natureza enquanto uma singularidade que devemos expressá-la como bem ou como mal então reconhecer em nós uma natureza do bem uma natureza do mal e fazer essa luta onde o bem vai vencer o mal a natureza boa vai ganhar do mal tudo isso foram criações em cima de uma ideia errada talvez, de uma ideia falsa de que há uma coisa chamada natureza eu já falei aqui nos vídeos como antropólogo que sou, que estudo outras culturas como a grande maioria das culturas humanas na história não teve necessidade de criar uma ideia de natureza não teve a necessidade ou não teve a brutalidade consigo para ter que criar uma ideia de que existe algo chamado natureza que está, assim, separada da vida da vida como nós a temos enquanto vida cultural ou espiritual e tudo então, para a grande parte das culturas natureza e vida ou natureza e espírito alma e corpo essas divisões não fazem muito sentido as coisas estão sempre em relação as multiplicidades todas estão em relação então, é nesse sentido que a gente deve ser crítico com relação ao nosso conceito o próprio conceito de natureza o quão fraco ele é o quão pouco ele nos diz porque ele foi criado já dentro de uma cultura que ou quer regular condutas através dessa visão de natureza como algo com o qual nós devemos nos alinhar então, regular a uma ideia de verdade universal válida para todos ou a ideia de que natureza é algo contra a qual a gente luta é o mal é algo que a gente domina então, é algo que só vai ser lutado contra nós vamos lutar contra então, todas essas visões nenhuma delas é neutra todas elas são criadas dentro de relações de poder relações de discurso elas só existem dessa forma o conceito de natureza só existe dentro de relações muito específicas, culturais e onde, como eu disse grande parte das culturas do mundo não precisou nem criar este conceito de natureza bom, pessoal, por hoje é só espero que tenham gostado para quem me apoia ou não apoia agradeço demais graças a vocês que esse projeto é possível quem quiser saber mais clica nos links nos vemos por aí e aí e aí